Um time de futebol da segunda divisão do Rio Grande do Norte adotou o veganismo e comprova que desempenho e ganho muscular não precisam estar aliados a uma alimentação baseada na proteína animal. O Laguna nasceu perto da famosa Praia da Pipa no Rio Grande do Norte. O time disputou um campeonato profissional pela primeira vez no ano passado e já saiu com o troféu de vice-campeão. Sem nem dar bola para as piadas de quem ainda acredita no mito de que só com carnes e ovos se consegue uma boa musculatura. Saíram algumas matérias de veículos nacionais e os comentários lá, os jogadores vão desmaiar em campo, não vão ter força. O Laguna é o primeiro clube empresa de futebol do Brasil declaradamente vegano. Nem todos os atletas são veganos, mas a empresa é. E enquanto os jogadores estão lá, não se alimentam com nada de origem animal. Hamilton Rochel, professor da USP, fez um estudo que comprova que a fonte da proteína, animal ou vegetal, não interfere na formação e manutenção dos músculos. A gente tirou um pedacinho do músculo do sujeito, olhou em microscópico e calculou o tamanho da área desse músculo do indivíduo. E a gente viu que não houve nenhuma deficiência nos indivíduos veganos em ganhar músculo a partir da premissa de que a dieta deles estava ajustada para a quantidade de proteínas que eles necessitavam. Mas parar de comer carne exige orientação e equilíbrio na dieta. Fazer isso de maneira drástica, fazer isso de maneira abrupta, fazer isso sem nenhum acompanhamento, pode implicar em dois cenários. O primeiro deles, a desistência de você manter uma dieta desse tipo, já que você abdicou de uma vez só de uma série de alimentos que compunham a sua dieta e que de alguma forma te satisfaziam. E outra, pode, porque você não tem o conhecimento necessário para fazer as substituições adequadas, implicar em alguma deficiência nutricional. O Laguna faz todo esse acompanhamento para os atletas, até porque o time tem planos ambiciosos. Em no máximo 10 anos, eles querem estar disputando a série A do Brasileirão e levando junto toda a filosofia vegana para o país. A nossa proposta é levar o veganismo para quem não é vegano. Talvez eu não vá me tornar vegano nesse momento, mas eu vou reduzir o consumo de origem animal. Ou vou ter um nível de consciência que aquilo vai começar a me incomodar em algum momento que eu possa me tornar vegano ou vegetariano. Obrigado. Obrigado. Obrigado.